Fala meu povo abençoado de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui da página Pessoal, seguinte, tá aqui o cacho de banana, gente, olha só É a bananinha da prata, né, banana da prata Olha só como ela é, ainda tá verde ainda, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês um... Pra quem não tem experiência em plantar banana Isso aqui também eu aprendi que eu não sabia, gente É... sempre tem aqui o umbigo da banana, né Aquele umbigo roxo, né, grandão E tem vezes que ele cresce mais do que o cacho, né, fica aquela rodona grande Então o que que acontece, pessoal Quando a banana já estiver um pouco mais encorpada É... você não deixa o umbigo da banana aqui, entendeu Você corta Agora, por que que deve cortar? Não sei se você já sabia disso Se você já sabia, comenta aí, eu já sabia E se não sabia, fala, tô aprendendo agora Você tem que cortar o umbigo, né, que fica aqui no cacho da banana Porque muitas vezes os nutrientes da banana só vão alimentar aqui o umbigo Então o umbigo vai ficar grandão E as bananas vai ficar pequenininhas, entendeu Por isso que é necessário arrancar ele É que ele não vai ter mais necessidade, não é Então tá aí, pessoal Ó, cacho de banana aí bonito Top, ó Ela não cresce muito Na verdade ele já vai crescer, né Que ela não tá boa ainda Mas tá aí, ó, pessoal Que riqueza, né Que benção de Deus aí, ó Top, 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 top Nós temos outro ali, né, muito grande Não, mas eu vou mostrar pra vocês Vem comigo Ó, pessoal, aqui é uma caninha que nós temos aqui É, tem outro aqui, galera, ó Aqui tá meio escondido Aqui, ó Já tem uma madura ali, gente, ó Já tem uma madurinha aqui, ó Ó, pessoal Uma madura, gente Não vai dar pra me arrancar ela, não Deixa eu ver Não tá lá essas coisas não Mas já tem essa aqui madurinha, ó Ó Pequeninha Não sei se é peca ou é madura de verdade Deixa eu ver o gosto Hum, tá boa Tá vendo aí Essa aqui também já tirou o umbigo Mas essa aqui tá madurando, viu Meu pai não viu, não Então é isso aí Deus abençoe Você que ficou Tô vindo da cidade ali De novo A moto ainda tá ligada E é isso aí Ó o pezão de Moringa aí A altura, ó